E a TV Campus segue aqui no Descubra UFSM 2017 e agora nós estamos no estande da livraria da Grif e da editora da UFSM e vamos conversar com a Denise e com o Pablo que vão nos contar um pouco sobre como foi a preparação e como está sendo a interação aqui no Descubra. Então Denise, como foi a preparação para o Descubra 2017? Bom, nós organizamos então algumas atividades, o estande compreende a editora Livraria Grif, a feira da Grif está presente com os artigos da marca UFSM de vestuário, de escritório, canetas, mochilas, cadernos, todos com 20% de desconto. E aí Pablo, então conta para a gente como que está sendo a interação com o pessoal que está vindo aqui conhecer a UFSM, vai entrar em contato com a editora, com a Grif, com a livraria para conhecer um pouco mais. Então, além do que a Denise já falou, todo o nosso estande tem como principal proposta a interação com os alunos que estão visitando a universidade já para trazê-los para dentro desse contexto de levar a instituição consigo, com os produtos da Grif. E a gente procura promover essa interação a partir de um aparelho, que a gente tem um videogame, que ele é interativo dos movimentos e a gente distribui brindes também, e o pessoal está participando bastante, está achando bem legal. E nós vamos conversar agora com a Angélica, que é da PRAE, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Então, Angélica, conta para a gente como que está sendo receber o pessoal aqui, como que está sendo a interação da Pró-Reitoria com eles. Bom, nós participamos desde o primeiro Descubra e nós tivemos a sorte de sempre fazer muito sucesso. Todo ano o nosso estande é bem concorrido, está sempre cheio. É muito bom, porque o estudante quando chega na universidade, muitas vezes ele não sabe que a gente tem toda uma política de assistência para a permanência dele e ele não sabe dos direitos, dos benefícios aos quais ele pode ter acesso. Então, esse momento do Descubra é muito importante para isso, para a gente fazer a divulgação, principalmente para aqueles estudantes de fora da cidade, para dizer para ele que ele pode vir sim e que a gente vai dar todo o apoio que a gente puder para ele, para permanecer e concluir o curso. E agora nós estamos aqui no estande do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, o CETISME, e vamos conversar com o Sérgio. Sérgio, me conta um pouco então como que está sendo aqui, se é o segundo dia de Descubra, como que está sendo com o pessoal, com o pessoal que está querendo descobrir como é o CETISME e o FSM em geral. Olha, o Colégio Técnico Industrial é um pedacinho do FSM, nós temos coisa muito bacana aqui para mostrar, entre eles aqui, o pessoal do Baja, o pessoal do grupo de robótica, que também é o robô de competição, e outros elementos também que a gente não consegue nem trazer as grandes atrações que nós temos no colégio. O pessoal está vindo, está gostando, descobrindo também que dentro da universidade nós temos um colégio técnico, assim como aqui do lado nós temos o Politécnico também, e a gente está conseguindo agradar, isso é importante. E o Colégio Politécnico também está aqui no Descubra, sendo representado pelos cursos de graduação e pelos técnicos, e agora a gente vai conversar com a Elisandra, que vai contar um pouco para a gente como é que anda a movimentação aqui nos estandes do Politécnico. A movimentação é bem grande dos alunos, mas na parte da manhã, a divulgação é muito importante, porque muitos ainda não têm conhecimento que nós temos os cursos técnicos do colégio e também da universidade. E a gente vai falar com a Elisandra, que vai falar com a Elisandra.